Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área e hoje o nosso patrulhamento será com a Rota, beleza galera? Já no começo do vídeo já vou deixar avisado aí porque eu acho que as pessoas não assistem o vídeo todo. Galera, o foco do meu canal é e sempre vai ser Polícia de São Paulo, beleza? Não adianta pedir outros estados, tem bastante gente que mesmo assim continuar comentando, já tô sendo franco, não vai ter galera. Meu, tem muitos canais aí no YouTube, procura um canal que tem seu estado, você vem num canal que é focado em polícia de outro estado, Ficar pedindo do seu estado e ainda achar ruim quando o YouTuber se nega a gravar o vídeo da forma que você quer. Me desculpa, mas a pessoa que faz isso é bem criança, bem infantil, beleza? É, você tem nível arbítrio aí, você pode muito bem clicar no botão onde você clicou pra se inscrever. E se inscrever, deixa seu dislike e sai mano, procura um canal. Agora os caras ficam aí no comentário ainda achando ruim, querendo boquejar, falar merda. Nesse último vídeo da Força Tática aí, acabei bloqueando 5 pessoas no canal. E é assim, você vai comentar, eu vou te bloqueando. Eu não ligo pro hater, eu tenho uma família muito grande aí no YouTube. Que você entra aí pra dar seu dislike, seu dislike não faz nem peso, ó o cara, ele foi lá no porta-mala, que merda, véi. Seu dislike aqui no meu canal, vou ser sério com você, cara, não faz nem peso, beleza? É, então você pode ficar frio aí, eu não me preocupo, beleza? Não vivo de YouTube e nunca vou viver disso, eu tenho minha fonte de renda que não é o YouTube. O YouTube eu gravo por esporte e você falando que vai dar dislike, você falando que vai se desescrever e achar que eu vou me preocupar com isso, você tá muito enganado, beleza? Então é esse aí o recado que eu tenho pra dar. Eu sei que tem pessoas em outros estados que curtem os vídeos que eu gravo assim. Pra você, mano, pode ficar à vontade aí no canal, beleza? É, esse recado tá sendo pra aqueles, aqueles filhinhos de papai, mamãe e tal, que fica reclamando. É, tem que fazer assim, assim. Então esse recado tá sendo pra esses, beleza? É, e vamos lá. Vamos desenrolar aqui, deixa eu sair daqui. E ver se eu, se eu consigo... Ah, caramba, esse cara vai ir no porta-mala mesmo, véi. Vamos lá, Blazão da Rota. Como? No estilo já, véi. Vamos lá iniciar esse vídeo. Chega de recado aí pros haters, né? Que eu sei que eles me amam, eu também amo eles. Que eles entram todo dia pra dar dislike e deixar a visualização deles. E é nossa. Vamos lá. Vamos lá iniciar esse patrulhamento. E galera, é, eu tô pensando em parar o canal aí também. É, não é por causa dessas coisas não, beleza? É porque eu quero focar em algumas coisas aí pro meu futuro. E, então eu vou... Pode, talvez eu não chegue a parar, parar o canal. Mas, talvez, pode diminuir a frequência de vídeos, tal. Essas coisas, beleza? É, espero que entendam aí, né? Se chegar a acontecer isso. E vamos lá. Ah! Deixa eu estacionar a viatura aqui. Pra falar um negócio também. Galera, o Scar... O... O Scar me mandou uma mensagem. Ele pediu pra mim avisar vocês que ele... Tá vendendo um pack. Pack de viaturas. E ele tá fazendo um preço bem camarada. Porque ele tá precisando levantar um dinheiro. E aí eu perguntei pra ele. Quais que são os veículos que tá no pack. Eu vou passar pra vocês. É uma Duster 2017. Uma Pali Weekend 2010. Uma Pali Weekend 2017. S10 2014 do trânsito. Uma SW4 da Força Tástica. E uma SW4 da Rota. Ele vai vender esse pack bem baratinho, galera. Porque ele tá precisando levantar um dinheiro. Então, quem quiser adquirir o mod dele. Os mods dele, vocês já viram também. Tem muita qualidade também. E... São tudo ELS, beleza? Então, você já monta praticamente um pack. Já da PMSP aí no seu jogo, beleza? Com mod top. Então, quem quiser... Tá adquirindo o mod. Esteja comentando aqui que eu vou tá deixando o contato do SCAR pra você, beleza? Vamos lá. Por enquanto, NewtQRU. Vambora. Então, galera. Como eu tava falando. Talvez possa diminuir a frequência. Vou focar um pouquinho. Estudar um pouquinho. E... Focar um pouquinho no meu futuro, né, galera? Que YouTube ninguém vive disso. Nenhum... Tipo assim, ninguém é assim pequeno, né? Quem já tá lá no topo lá... É... Que Deus continue abençoando ele... É... Vamo lá. Gosto de ver os meus inscritos comentando aí no... Nos vídeos. Então, eu... Acabo postando vídeos diariamente. Acabei pegando essa frequência. Vai falar que eu ganho alguma coisa com o YouTube? Negativo. De forma nenhuma. É... Agradeço muito ao Allison. Que quando o meu HD queimou. Ele foi o único inscrito que foi lá e me ajudou a comprar um HD novo. Porque ele falou que ele gostava dos vídeos do canal. Queria... Tá continuando vendo o vídeo no canal. Foi lá e me ajudou. Fez uma doação aí. Agradeço muito a ele. E... E é por isso que eu também posso... Não vou deixar vocês na mão com... Com o canal. Mas... É... Mas pode acontecer de diminuir mesmo a frequência de vídeos. Opa, aqui o cara. Parou aí, Joe. Qual que é a fita aí que você vai com esse galão? Hum? Sempre essa historinha que vai na casa dos amigos dele. Ah, galera. Eu vi num comentário que perguntaram como que eu fiz pra deixar tão fluido o meu GTA V. Eu tirei plugins, cara. Plugin ele... Ele buga muito, muito, muito. Ele puxa muito seu FPS. É, galera. Aqui eu liberei ele porque... Vou colocar aqui mudar o clima. Mudar o clima porque essa neblina eu não gosto dela. É... Os plugins ele puxa muito FPS. Aos plugins, ele puxa muito FPS. Ocorrença de um homem morto. Então, galera. Se você tá com muita queda de FPS Tira plugin, cara Olha isso daqui Olha como tá rodando meu GTA V Olha que fluidez que tá, cara Antigamente Vocês, eu acho que lembram aí Só voltar os vídeos Cara, eu tava rodando a 28, 25 FPS Agora eu tô rodando a 48 Às vezes vai pra 50 42 Tá muito bom Vamos lá Torcer pra cá um OKR O louco aí pra nós, né Vamos lá, galera Uma perseguição a um ônibus Tá aí embaixo, na rodovia Deixa eu ver É aí embaixo Descer por aqui mesmo Vou encostar ali, olha Três, hein? Três, dois, dois Perdeu, perdeu, perdeu Já era Joelho aí no chão O cara caiu, morreu? Ah, tá Eu nem fiz nada com o cara Beleza, galera Aqui aquela viatura vai ficar aí na contenção Vamos retomar Só porque Eu não vou nem perder muito tempo Com esses negócio Olha lá Tem viatura fechando lá Tem outro ali Tá suave Olha lá Já vai pegar ali o cara Vamos lá Continuar nossa patrulha aí Opa Vamos lá Vamos pegar todo o QRU aí Pegar o máximo de QRU possível Pro vídeo ser bem lucrativo Vamo chegar com tudo desligado aí Padrão rota, né? Não sei como você conseguiu esse número O cara tá ali na frente O mapa 12 Tá em cima? Eita Nossa Que tiro, hein? Nossa Para esse trânsito Cadê meu parceiro? Não, relaxa Não precisa atirar, não Deixa eu descer aqui, ó Pra ele Que o cara tem que sentar aqui no banco De trás aqui, ó Isso Agora aqui, ó Já dou uma resinha Não 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 Vai fazer merda, não Ih, bugou aí Porta da frente, isso Aí, já vamo abordar esses malucos aqui, ó E aí, mano? E aí? De boa? Vamo abordar esse cara, galera Vamo ver aqui É, tô com a licença inspirada, mas tranquila Por favor, me desculpem Na mãe aqui, que aqui é atrás do banco, ó Os dois aí, de boa Uma vez aqui Não foi? Ixi, não lembro, vai Deixa eu checar do outro Depois eu vejo desse Code Criar aí, Fernando Code Tô te abordando aqui Vamos ver Vamos ver Licença inspirada também Charge Ah, é Curly Beleza Liberar aqui Vamos lá, vamo lá, Steve QR1, código 3 Ixi, morreu meu parceiro Sai daí Sai daí Ih, o outro bugou dentro da viatura Vamo lá, vamo lá Código 3 Ixi Subindo aqui, ó Aqui, ó Vamos ver aqui Tomou um tiro de três Fizer pra ficar ligido Não é bomba, velho Deixa eu ver Aqui é o que? É bomba assim Vamos prender ele aqui É bomba assim que ele tava Uma bomba e Sei lá, uma máscara em cima É o cabelo, né? Cabelo feio da pega família Caramba, vai, 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 vai Apenas tiradas, todas unidades respondem, Código 99. Atenção todas as unidades, nós temos unidades que solicitam suporte de aeroporto. Vai vai vai, Duster. Eagle 6, engajando o suspeito. Não dá para não tombar, o águia está em cima. Eita! 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 Finaliza! Boa! Que é assim, é assim que nós vamos resolver os QRU, velho. Neste vídeo. Neste vídeo nós não vai ter dó de ninguém não. Vamos levar... Eita! Pegou! O cara morreu ali no QRU. Deu ruim para ele, hein. Olha a viatura. Caramba! Bom galera, vou chamar o IML aqui e eu já retorno. Bom galera, a QRU lá foi resolvida. Estamos novamente aqui patrulhando, hein. De abordar todo mundo ali. De abordar todo mundo ali. Abordar todo mundo aqui ó. De abordar todo mundo aqui ó. Gostou! Há! Vem! 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 Ai! Vem! Que... Vem! Pode chamar o IML para ter trabalho aqui ó. Vem! Chamei o... Acionamos aqui. Já era. Limpamos o QTH em. Oi! Aqui não tem textura aplicada galera. Pra mim que nunca vim aqui nem imaginava isso. É... Nem parece. Mas lá dentro do chão não tem textura. Fizemos a limpa. Que vai ser assim o vídeo de hoje. Nós vamos resolver tudo na base do tiro. Não ta na viatura lá e banar. Não ta na viatura lá e banar. Vem, cara! Vem! 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 Eu acho ai que os caras vai ter trabalho Já era mais dois aqui em, pode chamar o IML Já estragamos Mais dois Nossa, hoje o vídeo ta bruto em Ah filha, não vou atender ninguém de faca não Não esquece o louco que nós estamos tendo Acho que eu vou perder tempo com o negrinho de faca Você ta de brincadeira com a minha cara Opa Vamo ali, vamo ali Estão indo para o Vino Veja o antepasite, veja o meu Vamo ali 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 Deezer Pode prender Nossa, o outro morreu lá Bom galera, é desse jeito que eu vou finalizando o vídeo Então é isso aí, espero que tenham curtido o vídeo com a rota Teve bastante tiro, provoquei o máximo para ter tiro aí o vídeo E é nóis galera, valeu Desculpa aí se eu tô meio fora de foco Que eu tô com a cabeça em várias coisas aí, beleza E é nóis, valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo E fui!